O tenente coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, prestou um novo depoimento hoje na sede da Polícia Federal em Brasília. Cid falou por aproximadamente duas horas por videoconferência sobre o inquérito das joias sauditas recebidas por Bolsonaro e sua mulher Michele. No dia 26 de março, o general Mauro César Lorena Cid, pai de Mauro Cid, também prestou depoimento, já que o militar também é investigado pela suspeita de vender presentes oficiais recebidos pelo casal Bolsonaro. Atualmente, agentes brasileiros trabalham com as autoridades norte-americanas investigando o caso e devem visitar as cidades de Miami, Orlando, Nova York e Wilson Grove para ouvir os comerciantes das lojas onde as joias foram vendidas e depois recompradas. A corporação pretende encerrar o inquérito até maio.